Rasga a baleia! Puxa o Fábio, Didi! É a lotação! Bora, Fábio Viola, ouvindo a transmissão, Didi! Pensa que o Fábio do Baleia tá bem pequenininho! Tá bem bonitinho, microfone de baleia! Alô, para o Marinho, na brincadoria! Domingos da Brilhica! Eu correi do baralho, com menino a minha intenção Jogar carta e beber cana, era a minha inclinação Quando eu sentava no jogo, sentava de prevenção No cinturão, bomba e espirte, muitas palas e no pagão E aqui vira uma cachaça, misturada com o limão Puxava o chapéu dos olhos, e misturava o carvão Roubava uma carta em luz, jogava outra no chão Botava outra no bolso, tava feita a tapeação Um parceiro do dia, já me chamava atenção E pra ver eu virava a mesa, me chamava de ladrão Pouco mais perto, gritava, termine com a discussão Seguia o jogo de novo, vergonha não tinha mão Quando a mãe se unia, não me restava um tostão Chegado em casa com sono, já dava outra discussão A mulher pedindo roupa, os filhos pedindo pão E eu não tinha pra dar, que maldita profissão Um dia a mina filhinha, me agarrou pela mão Papai você me acompanha, pra uma apresentação E me levou na igreja, onde rei na devoção Me apresentou para o padre, e me fez a confissão Depois de muitos conselhos, eu chorava de emoção Tudei a rosta sagrada, minha santa comunhão Daquele dia pra cá, tem o Deus no coração Nunca mais peguei para ano, me livrei da tentação Puxa o Fábio e Bia, coxa o Fábio e Bia